Uma lei em vigor desde agosto de 2020 determina que os registros de ocorrências relacionados a todos os casos que envolvam violência contra a mulher, assim como os pedidos de medida protetiva, poderão ser feitos por meio da Delegacia Virtual da Polícia Civil de Santa Catarina. A iniciativa teve como base projeto de lei proposto pela deputada Ada De Luca. Segundo a justificativa apresentada pela parlamentar, a pandemia de Covid-19, com as várias medidas de isolamento social, fez com que algumas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar tivessem ainda mais dificuldades para conseguir fazer a denúncia. A nova lei ainda determina que ao receber o registro de ocorrência, a autoridade policial deverá ouvir a vítima preferencialmente por meio eletrônico ou telefônico.